Fala aí meus amigos investidores da Baby Doge, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Baby Doge aí aguentando o preço nos 24, 23, 900, 25, ali brigando pessoal. Eu esperava uma semana de alta pra Baby Doge, ela não desenvolveu aquela alta mais forte. Mas a gente vai aí pra uma próxima semana de tentativas de alta, tá? Tava aqui no Twitter da Baby Doge caçando alguma coisa pra trazer pra vocês, mas não achei nada de interessante que eu pudesse trazer aqui como grande informação, tá? A gente tá com a Baby Doge aí com a capitalização de mercado de 383 milhões de dólares. Sinceramente nem parece que foi listada na balance. 46 milhões de volume nas últimas 24 horas. Eu que comprei lá nos 20, ainda tô tranquilo, mas quero ver a Baby Doge e romper essa máxima aqui dos 35 lá nos 40 e pouco. Provavelmente isso deve ir no decorrer da próxima semana se o Bitcoin não fizer um pullback. Ou se o Bitcoin fizer um pullback de distribuição que são os Bitcoins que transformam-se em altcoins e o preço volta a explodir na alta de algumas criptomoedas. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Um padrão de ombro, cabeça a ombro, que eu tava evitando falar sobre ele desde quando eu vi, me incomoda um pouco na Baby Doge, tá? Ela pode voltar pra essa região aqui dos 10, mas a gente vai falar tranquilamente sobre esse padrão, padrão, porque é um padrão muito perigoso. Eu quero ver este Inside Bar aqui, ó, esta semana aqui, ser rompida a sua máxima na semana que vem, tá? Eu quero que a próxima semana seja de total alta, porque se a próxima semana vier pra perder fundos, vai ficar bem complexo, tá? A situação da Baby Doge, apesar de que a gente já teve aqui uma reversão de tendência, médias móveis virando pra cima. A gente tem também indicadores aí que estão fazendo pullback depois de saída sobrecompra. e você tem aqui o gráfico do diário que tá fazendo esse mesmo pullback também. Só que esse ombro, cabeça a ombro aqui, tem me incomodado bastante, pessoal, ó. Ele formou aqui um... tá formando um... uma função aqui de padrão de livro, tá? Eu não sei se eu seguro essa operação minha, se ele vier pra testar esses fundos aqui, não, hein? Porque se ele não reverter na próxima semana e o preço começar a ficar acima aqui dos 27, vai ficar ruim pro investidor de Baby Doge, que pode ver o preço voltar pra essa região aqui, a depender de como se comporte. Por isso que eu tô falando em alta pra próxima semana, e se os players empurrarem pra alta, isso aqui desconfigura, tá? Então a gente tem aí uma situação bem difícil na Baby Doge. Eu quero ver a alta da Baby Doge, rompimento de máxima. A gente já tem aí a banda de Boeing aqui, recorrer e testar a média central. A gente já tem noventimoku que tá aí tentando ser rompida, e o preço não teve força compradora suficiente pra romper essa banda de... essa noventimoku que fica acima dela, que é um grande indicador pra criptomoedas. E quando você coloca no gráfico diário, ainda tem espaço aí pra pullback, pros indicadores. Então, a próxima semana vai marcar a real direção pra Baby Doge, e eu espero que seja pra alta, pessoal. Eu não vou aqui vir falar com vocês que vai subir e se acabar, só porque eu sou investidor da Baby Doge também. Eu vou falar a minha visão de mercado, e onde eu possivelmente toparia pra ver aí o que que acontece, tá? No caso, eu penso em stopar no 0x0, tá muito difícil aí, essa média móvel de 50, e essa região que o preço tá trabalhando. Então, eu gostaria muito de ver a Baby Doge acima desses 27 aí, pra ver se o circo pega fogo, e o preço explode na alta e vai lá pra cima, desconfigura esse ombro, cabeça a ombro aqui, que tá me incomodando, tá tirando meu sono, tá? Até porque ele já vem de uma tendência de alta, se tudo der certo, ele desconfigura pra próxima semana com rompimento de máxima. Eu sou Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi. Aquele abraço pra vocês.